Tá começando mais um Caixa de Música, sejam muito bem-vindos. A nossa semana tá começando aqui no Caixa, né? Obviamente, semana começa no domingo, você sabe disso, eu sei disso. Só que segunda-feira é o primeiro programa da semana, começa aí de segunda a quinta, tem um programa no sábado, mas hoje é segunda, tá começando a nossa jornada ao longo dessa semana com o Caixa de Música, pra abençoar a tua vida, onde quer que você esteja, com muita música. Então, sinta o nosso abraço a cada canção que você ouvir aqui essa noite. Seja bem-vindo. Você sabe muito bem que Caixa de Música tá naquele formato, né, de quarentena, de vídeo, a gente não tá conseguindo trazer os nossos convidados, que acabe logo tudo isso de uma vez, pra trazer os convidados por aqui, pra gente bater aquele papo gostoso, eles cantarem aqui pra gente no cenário, tô com saudade de lotar isso aqui de gente, mas por enquanto tô por aqui, né, eu mesmo, e você aí de casa também, tá aí do outro lado, e os nossos convidados também se conectam com a gente, através de uma ligação de vídeo, onde a gente faz a nossa conversa, eles cantam pra gente, ou seja, você será muito abençoado. Fica por aí. E eu quero chamar então o meu convidado, né, já falei, já apresentei, falei com você aí de casa, quero agora falar com o meu convidado, que ele é natural da Bahia, é cantor, é compositor, é um amigão meu, então assim, vou até manter aqui a postura hoje de apresentador, porque quando é amigo, né, a gente tenta ficar, enfim, vou apresentar ele aqui pra vocês, que vocês já conhecem ele, faz parte aqui da gravadura Novo Tempo, eu tô falando do Wanderson Santos, fala meu amigo. Fala, ué, e aí gente, tudo bem? Fala, gente, galerinha da produção, fala você aí de casa, que alegria poder estar mais uma vez no caixa de música, e eu já tô me sentindo em casa, já tô aqui, já tô com os pés aqui em cima do sofá, então vou aproveitar o programa hoje, vai ser massa. Literalmente você tá em casa, né, Wanderson, eu acho que esse negócio do caixa de quarentena, ele proporciona isso pra galera, que a galera tá de casa, a gente tá aqui, então fica à vontade mesmo, viu, mas eu quero ouvir você cantando, pra começar o programa. Pode ser? Canta pra gente, Sorriu Pra Mim. Mesmo em meio à dor, eu quero te agradecer Tu quem me criou, quem primeiro me amou E nessa dor, me fez sorrir Mesmo em meio ao caos, eu quero te agradecer Pois como tu fez no passado Eu sei que tu estás acordado E me faz sorrir Quando tudo diz que não Mesmo na tribulação Eu sei que tá lá cuidando de mim Me faz sorrir Quando eu não mereço o ar E até mesmo de ti quero reclamar Eu sei que tá aqui cuidando de mim Eu sei que tá aqui cuidando de mim Agradeço a Deus Por sorrir pra mim Mesmo em meio à dor, eu quero te agradecer Tu quem me criou Tu quem me criou, quem primeiro me amou E nessa dor, me fez sorrir Mesmo em meio ao caos, eu quero te agradecer Pois como tu fez no passado Pois como tu fez no passado Eu sei que tu estás Acordado E me faz sorrir Quando tudo diz que não Mesmo na tribulação Eu sei que tá lá cuidando de mim Eu sei que tá lá cuidando de mim Me faz sorrir Quando eu não mereço o ar E até mesmo de ti quero reclamar Eu sei que tá aqui cuidando de mim Agradeço a Deus Agradeço a Deus Por sorrir Pra mim Tu me faz sorrir Quando eu não mereço o ar E até mesmo de ti quero reclamar Eu sei que tá aqui cuidando de nós Agradeço a Deus Por sorrir pra mim Mesmo em meio à dor, eu quero te agradecer Esse é Vanderson Santos Um dos nossos cantores aqui da gravadora Novo Tempo Que legal ter você aqui, mano, mais uma vez Que a última vez que você esteve aqui Se eu me recordo bem Foi em fevereiro E fevereiro foi um mês um pouco agitado ali pra você Lançamento, coisas novas saindo O que aconteceu de lá pra cá? Já se passaram alguns meses Uma pandemia ainda continua Mas como que tá a sua vida de lá pra cá? Com os lançamentos novos e tudo mais A última vez A última vez que eu fui aí, cara Eu tava bem na correria mesmo A gente tava naquela fase de tipo Eu era recém-chegado na gravadora Porém tinha que lançar mais coisas Então a gente tava correndo atrás pra lançar conteúdos Pra mostrar o nosso trabalho pro povo Não que a gente ainda não faça isso Mas a gente tava nessa fase de correria E aí eu tava na fase de produção Lá na faculdade E aí o Murilo já tinha feito contato comigo Juntamente com o Pedro E eu falei, cara, vou aproveitar essa oportunidade Vou dar um pulo lá no caixa de música E aí eu tive o privilégio de ir aí mais uma vez No caixa de música, acho que foi a terceira ou segunda vez Que eu fui no caixa de música Que eu estive aí com vocês E de lá pra cá muitas coisas aconteceram Muitos lançamentos A gente acabou lançando muitas músicas de lá pra cá A gente tem gravado vários projetos Inclusive com a gravadora Novo Tempo E só bênção de lá até aqui E eu acredito que daqui pra frente vai ser bênção também, cara Não vai parar não Olha, eu sei de algumas bênçãos que vão acontecer Que ainda não lançaram Depois a gente conversa sobre isso Mas quero falar do que já foi lançado Que tem muita coisa boa que você compartilhou com a gente nesse período Antes de falar então desses últimos lançamentos Eu quero voltar então em fevereiro ali Que você tava na temporada de lançamento com a música Pidão Cara, você foi capa de playlist Como que você vê isso? Não necessariamente a capa de playlist Mas como que você vê esse cenário novo Que você já tá imerso nessa de plataforma digital E a sua música em destaque nesse ambiente, nesse cenário Como que você imaginava tudo isso? Essa repercussão? Cara, nem nos meus mais profundos sonhos Eu imaginava algo do tipo Porque assim, eu costumo falar que quando eu decidi ser cantor Eu imaginava que seria só pra galera Com os meus amigos mais próximos, né? E aí quando a gente vê a gente entrando em uma playlist A gente já fica feliz pra caramba E aí quando a gente recebe uma mensagem assim Cara, você é capa de uma playlist Muito legal Nem todo mundo conseguiu ser capa até hoje Aí eu falei, pô cara, como assim nem todo mundo conseguiu? Eu fui ver a proporção disso E aí quando eu fui entender a proporção disso Eu falei, cara, Deus é fantástico Deus tem suprido além das nossas necessidades E nos mostrado do que Ele é capaz E aí a gente foi capa na Deezer A gente depois foi capa no Spotify Uma outra playlist Ali com a galera da Unirpm E assim sucessivamente Inclusive até no YouTube A gente acabou entrando em playlist Muito legal Então assim, foi uma reviravolta e tanto Porque eu sozinho Eu não conseguiria fazer isso Mas aí foi o funcionamento da gravadora E obviamente as mãos de Deus sobre nós E nos oferecendo esses presentes Nos dando essas oportunidades E graças a Deus Tem sido bênção na minha vida Tem sido bênção para quem tem escutado E essa é a ideia, Wesley Essa é a ideia Continuar compartilhando bênção para a galera Só para o pessoal de casa entender, né? O formato, a forma de ouvir música mudou Hoje a gente ouve pela plataforma digital Está tudo disponível na internet Spotify, Deezer, Apple Music E aí os lançamentos Eles acabam se destacando E o Wander, ele conseguiu então Esse destaque Em uma plataforma Em uma playlist Que é o que? Um agrupamento Um ajuntamento de músicas Selecionado pela plataforma E aí coloca lá Todas no mesmo tema Seja lançamento Seja música De voz e violão Enfim Coloca vários outros lançamentos Vários outros cantores Numa mesma playlist E o Wander, então Que a gente estava falando até agora, né? Foi capa Para representar Todo esse grupo específico Nessa playlist Ou seja, destaque No nome de Deus Sendo honrado E sendo levado aí Para todas as pessoas E quero então ouvir mais uma vez Sua voz, sua canção Ô Wander, canta pra gente Quem maior? Abra a janela Olha o sol É Deus A chuva forte espera Ele sabe O melhor dos seus Só Ele abre o mar Faz a chuva parar Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Melhor que Ele não há Um melhor que Deus não há Outro melhor que Deus não há Só Ele abre o mar Só Ele abre o mar Faz a chuva parar Esse é o meu herói Melhor que Jesus não há Um melhor que Deus não há O teu melhor que Deus não há Não há Só Ele abre o mar Só Ele abre o mar Só Ele abre o mar Faz a chuva parar Esse é o meu herói Melhor que Deus não há Melhor que Deus não há É bom a gente saber Que o nosso herói É de verdade, né? O nosso herói Não é de brincadeirinha O nosso herói Faz o milagre real Quando você estiver passando Por um problema Acredita nisso Deposita sua confiança nisso O seu herói é real O nosso herói é real Esse é o meu herói Esse é o meu herói Melhor que Jesus não há Amém, amém Vanderson, eu tava olhando aqui no programa Porque essa música que você cantou Ah, que coisa linda Que coisa linda, mano Porque todas as canções que você tá cantando aqui hoje São suas Então, mais uma vez Mais uma vez inspirado nessa canção que a gente acabou de ouvir Como que funciona, cara? Essa coisa de você parar um pouquinho Sentar e escrever canções Começa agora a Quem Maior Ou as outras canções que você vai cantar aqui pra gente hoje Como que funciona o seu processo de composição? Cara, é meio que aleatório, mano Porque tem composições que eu sento e falo assim Cara, eu preciso escrever sobre isso Já tem outras composições que eu tô no meio da rua E eu falo, cara, isso aqui tá lindo Eu começo a cantar o olá E eu falo assim, cara, isso aqui tá muito bonito E aí eu começo a escrever no meu celular E eu tenho um segredo Se eu deixar pra compor depois Eu não termino a música Então, a ideia é começar a compor e terminar logo Pegar um gravador e gravar alguma coisinha Pra não esquecer depois E aí por diante E aí o que eu falo em todas as caixas de música Que eu já participei E o que eu já falei E o que eu falo por aí É que a música tem sido a minha forma de orar A música tem sido a minha forma de agradecer a Deus A música tem sido a minha forma de olhar pro céu E falar, Deus, eu sei que o Senhor está comigo Eu sei que o Senhor está cuidando de mim E a música que é maior é justamente isso Eu lembro que eu fiz ela dentro de uma igreja Eu já comentei isso em outra oportunidade E eu fiz ela dentro de uma igreja A galera estava na fila Esperando o almoço Eu não gosto de pegar fila Eu sou bem agulhadinho E aí eu sentei Peguei a guitarra E o menino estava lá E comecei a tocar E do nada eu pedi pro menino gravar E aí ele gravou no celular dele assim Como se perguntasse Como se olhasse pra ele assim Sim, e aí? Você quer que eu grave sua própria música, cara? E aí eu gravei a música E depois quando foi de tarde Eu cantei com a igreja E ensinei pra igreja a letra da música E a gente cantou E foi lindo Botei a letra lá no projetor Foi lindo E eu lembro que no final dessa música A energia tinha acabado No finalzinho E aí ficou só a igreja repetindo Mas não precisava mais de projeção Não precisava mais de nada A igreja tinha aprendido E foi lindo E aí depois eu vim entender A resposta de Deus pra mim Por meio dessa música Não existe ninguém maior do que ele Ele é o Deus todo poderoso Ele é o Deus soberano Ele é o Deus que cuida de nós Assim como ele cuidou naquele dia Mesmo sem energia Amém, cara, amém Você falando sobre esse assunto Até sobre o assunto anterior Quando eu te perguntei Sobre capa de playlist Enfim, plataforma É nítido ver Que você tem algo Na sua mente No seu coração Que a música Não é simplesmente música Ela é um ministério É o que você abraça É o que você carrega Esse ensinamento Foi a vida Que te ensinou Vem de família Como que esse relacionamento Seu Essa é a sua visão De que a música É uma ferramenta poderosa Para você conectar As pessoas com Cristo Jesus De onde você tirou isso? Cara É engraçado Para quem não sabe Eu sou filho de pastor E Tem muita gente que fala assim Ah, filho de pastor É o mais danadinho É o mais traquinho E E aí por diante Só que assim Eu sou filho de pastor E eu já tenho 24 anos, né? Eu poderia ter feito Qualquer outra coisa Na minha vida Continuar sendo filho de pastor Porque meu pai Não ia deixar de ser pastor Por minha causa Mas eu poderia fazer Qualquer outra coisa na vida Eu poderia sair da igreja Eu poderia escolher outro rumo Eu poderia compor Outro estilo de música Mas Desde pequeno Eu aprendi uma coisa Aqui em casa É Existe um ser Superior a nós E esse ser é Deus Esse herói Que nós Que o mundo procura Se chama Deus E esse Deus tem ensinado Bastante como viver E como melhor viver E quando a gente entende isso A gente se apega nas mãos dele E deixa ele levar Do jeito dele Ao contrário do que diz Aquela outra música lá Deixa a vida me levar A gente deixa O Deus do universo Levar a gente E cara, tem dado certo E eu tenho certeza Que vai dar certo Até que ele volte Porque nós temos a certeza De que ele vai voltar E vai nos levar pro céu Olha aí Que bonito Você aí de casa Continue por aí Porque Caste Música Só tá começando Esse foi o primeiro bloco Preciso chamar um rápido intervalo Na sequência eu volto Com o Wanderson Aqui no Caste Música Não sai daí não Estamos de volta Com Caixa de Música Quer presente? Você que tá acompanhando O nosso programa agora Quer aprender mais sobre Deus E o que ele pode promover Na sua vida? Então eu quero oferecer Pra você Um guia de estudo Esse é o guia O sábado da criação Onde você vai aprender mais Sobre o Criador Cristo Jesus E como ele demonstra Ao longo da vida Ao longo da jornada Formas de dizer Eu amo você Sabia disso? E uma das formas Que Deus já disse pra gente Que ele nos ama tanto É entregando esse presente Não o guia Esse presente é pra você Mas é o sábado Sabia que o sábado É um presente pra você E através desse guia Você vai descobrir Um pouquinho mais Sobre esse Deus Que tanto nos ama E que nos deu esse dia Tão especial Como que faz Pra ter essa revista De graça na sua casa? Liga pra cá Zero operadora 12-21-27-31-21 Ou você pode mandar Uma mensagem No nosso WhatsApp 12-9-8244-44-49 Peça a revista O sábado da criação E com certeza Você será muito abençoado É de graça gente Só ligar E a revista vai chegar Na sua casa Pra abençoar você E a sua família Vanderson Vou pedir uma música Que eu acho que a galera Gosta muito de ouvir Eu pelo menos gosto muito Canta pra gente Pidão Ei Pai Vim te agradecer Vou me dar Paz Mesmo sem merecer Tu me amas e mais Eu não sou capaz Meu Senhor Tu me dá O teu perdão Porque eu sei que errei Mas já me arrependi Outra vez Vem me curar O pecado quer me derrubar Mas eu já sei pra onde eu vou correr Para os teus braços Pai Só para os teus braços Pai E cana Essa vida Tipidão Vai acabar Porque no céu Não haverá Pecado não Só avô Irmão Essa vida Tipidão Vai acabar Porque no céu Não haverá A tentação Eu vou correr Com Abraão Talvez Adão E noqueou Até Sansão Eu canto O céu Nós vamos cantar em um lindo coral Sabe Eu quero cantar com você aí de casa também Mas enquanto o céu não chega Enquanto Jesus não volta Canta aí da sua casa bem forte Canta comigo pra você Vamos lá Música Ei Pai Eu vim Aqui te agradecer Por me dar paz Mesmo sem merecer Tu me amas demais Eu não sou capaz O meu Senhor O meu Senhor Tu me dá O teu Perdão Porque eu sei que errei Mas já me arrependi Outra vez Vem me curar O pecado quer me derrubar Mas eu já sei Pra onde eu vou correr Para os teus braços Pai Só para os teus braços Pai Essa vida Dividão Vai acabar Porque no céu Não haverá Pecado não Só amor Irmão Essa vida Dividão Vai acabar Porque no céu Não haverá A tentação Eu vou correr Com Abraão Talvez Adão E noque ou até sanção Teu canto Amém 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 Essa vida Dividão Essa música é boa, hein, Vanderson? Essa música é boa Acompanhe você nas redes sociais Obviamente, né? A gente tá sempre ali trocando mensagem E eu já vi que essa música Tem feito sentido pra muita gente Mas antes mesmo Já fazia sentido num contexto ali Eu quero que você explique agora essa etapa da vida Que é a Fadiba Que é o lugar ali onde você Onde você faz música É o lugar onde você compartilha muito da sua música, né? Porque você tá próximo com o pessoal ali Já vi muita galera cantando por lá Parece que é um dos hinos, né? Do internato Explica pra gente como que é a Fadiba Esse relacionamento com essa faculdade E todo o desenvolvimento de música que ela proporciona pra você Cara, a Fadiba tem me abençoado bastante Esse é meu último semestre na Fadiba E a gente fica com aquele Com aquele negocinho de Pô, cara, tô indo embora E ao mesmo tempo a gente fala assim É, tô indo embora Preciso ir embora Já chega, né? Já deu Mas eu lembro que eu fiz Pidão lá pro ano de 2015 E quando a gente fez a música Pidão Eu até tava mostrando pro Tavela Tava com o Gabriel Tavela No final de semana passada Tava mostrando um clip que eu arquivei É no YouTube Porque a gente lançou esse Pela Grava do Novo Tempo Então se tu nunca assistiu Vai lá no YouTube da Grava do Novo Tempo Gravadora NT E assiste o clipe da música Pidão E todos os meus outros trabalhos por lá E aí eu falei Pô, a gente vai lançar pra gravadora Então eu vou arquivar esse clipe aqui Porque tá muito feio Porque vai que a galera da gravadora Vem assistir o clipe E aí quando chegar aqui Vê esse cara Não o clipe tava feio O clipe tava uma produção top E aí Só que eu tava fininho, cara Eu tava magrelo mesmo Bem magrelo A cabeça maior do que o corpo Um violão maior do que o resto da composição tudo E olhava assim pro horizonte Ficava meio que olhando assim Como se estivesse viajando, sabe? E aí, gente O Pidão foi bem nessa vibe Só que assim Pô, é aquela mesma ideia de antes Só a galera da faculdade vai escutar e olha lá É... Mas aí a gente pegou que Quando foi no fim da do ano A música já tinha mais de 10 mil visualizações Depois Mais de 25 Foi subindo Foi subindo Foi subindo E quando eu tirei a música do álbum A música já tinha mais de 60 mil visualizações Eu queria há 3 meses atrás E aí assim É... Talvez você que está assistindo Fale assim Nossa, o que é 60 mil? Tem gente que chega a 100 mil em uma semana Mas Pra minha realidade De antes eu falava assim Cara, 60 mil visualizações E aí eu costumo falar assim Cara, já que tu acha que não é muito Imagina 60 mil pessoas correndo atrás de você Eu gosto disso E aí É... Hoje na faculdade A gente A gente tem Tem atuado bastante lá Como ministro de louvor na igreja A gente tem um culto também chamado On Place Que é uma comunidade do internato Inclusive Um beijão pra galera do On Place E a gente canta Pidão A gente coloca Pidão na semana de oração A gente coloca Pidão Nos cultos de sexta Nos cultos de sábado E a galera canta A galera se empolga A galera balança a mão pra lá e pra cá E cara Pidão tem sido bênção Pidão Por mais simples que ela seja Ela tem sido bênção E tem me abençoado bastante também E eu sou grato a Deus por tudo isso Quando você foi escrever Pidão O que que você tava pensando na cabeça? O que que você tava passando naquele momento? E aí trouxe essa canção aí como resultado? Então amigo É... Eu lembro que... Que... Pequeno a gente pode pedir muitas coisas Aos nossos pais, né? E eu lembro que a gente morava assim na faculdade ainda Meu pai ainda morava lá E... Todo mundo planejando pra sair aquele negócio todo E eu queria sair também Só que não tinha grana pra isso Era... Era moleque E aí eu chego pro meu pai Peço dinheiro Meu pai fala assim Pô, não vai... Não vai rolar não, não vai ter dinheiro não E aí eu insatisfei Tendo pra dentro do quarto É... Como se... Fosse reclamar a Deus Com Deus Por... Por meu pai não ter me dado dinheiro E... Aos poucos eu descobri uma coisa No céu A gente não vai precisar pedir mais nada Isso tá escrito na Bíblia Amém Nós seremos o ouro Nós seremos tudo Nós moraremos com o dono do universo E ele morará conosco E vai ser tudo muito lindo Que lindo, que lindo E você pode ouvir essa canção Em todas as plataformas digitais No canal da gravadora Novo Tempo Ô Vanderson, a próxima canção Que você vai cantar pra gente É Eternidade Que é um dos últimos lançamentos seus Também nesse... Nesse espaço de tempo Que você passou por aqui, né? Esteve em fevereiro com a gente E lançou uma dezena de canções Dezena é muita coisa Mas algumas canções Eternidade foi uma delas Por que que você quis trazer essa canção Justamente nesse momento? O que que ela significa pra você? Cara, Eternidade é uma música Que eu já tinha feito Há muito tempo atrás O Danilo, meu produtor Inclusive, um beijão pro Dan É... Aí o Danilo falou Cara, eu sou apaixonado por essa música Bora gravar essa música Falei, bora A gente gravou ela Na versão acústica e tal Só que eu deixei ela isolada Nem cantava nas igrejas É... Até que o Danilo falou assim Cara, você tem que fazer alguma coisa Com essa música E do lado ele me manda Um... Um... Um arquivo no WhatsApp E aí eu abro o arquivo E a música Eternidade Já estava gravada Aí eu falei assim Ô Dan, o que é isso? Não tô entendendo o que é isso aqui Ele falou assim Cara, isso aqui é Eternidade Vem pra cá mesmo Coloca a voz E tudo muito rápido E aí depois eu gravei Eternidade Ele ficou insistindo A música era muito boa A música era muito boa E aí... É... É... Eu fui parar pra pensar No porquê lançar Eternidade E aí eu entendi que... Muita gente tem sofrido Se você aí em casa Se você aí em casa acha que Tá demorando demais Pra Jesus voltar Ou se você até perdeu a esperança Acredita cara Acredita menino Acredita menino Eternidade Então... Gente... Canta pra gente Eu acho que cantando a gente já consegue entender muito mais ainda O que essa mensagem quer trazer Então pra você de casa... Eternidade Sei que ele vem pra me buscar sim E lá só terá sim amor e paz Todos meus amigos abraçar sim Eu vou encontrar sim Meu lindo pai A dor lá vai ter fim Eu vou sorrir Verei o céu se abrir E então viver em si que fim Vou rever Amigos que sumiram Aqueles que partiram E nem me deram tchau Sei que vai secar As lágrimas dos sofridos E junto com Cristo Serei feliz A dor lá vai ter fim A dor lá vai ter fim Eu vou sorrir Vou ver o céu se abrir E então viver em si que fim A dor lá vai ter fim E sempre e fim Amém! Que essa canção te faça lembrar que esse mundo definitivamente não é pra gente E que você anseia cada dia mais a eternidade Essa mesma canção está disponível em todas as plataformas digitais Aproveita, você pode ouvir agora no intervalo Essa música de novamente lá nas plataformas Enquanto isso eu vou chamar o intervalo e na sequência a gente já volta Caixa de Música A música está disponível na internet Está disponível na web Onde você pode acompanhar o nosso programa por lá Aqui ó, no canal do Youtube Youtube.com.br Caixa de Música Você pode reviver, reencontrar, reassistir Qualquer programa que já passou por aqui Só buscar lá No nosso canal do Youtube Inclusive esse programa do Wanderson Logo, logo vai estar disponível também Tem também o NT Play Que é o grande acervo aí da TV Novo Tempo Você encontra todos os programas Óbvio, o Caixa de Música também está por lá Tem Facebook, tem Instagram E tem Twitter Esse é o Caixa de Música Invadir nas redes sociais É só você seguir a gente Que quem acompanha a gente por lá Fica sabendo em primeira mão O que vai passar por aqui no programa E outras coisinhas mais que vale a pena você acompanhar, tá bom? Segue lá, Caixa de Música E compartilha com os amigos Wanderson, canta pra gente mais uma Sobre os sonhos Canta aí Meu pai, eu tenho tantos planos Eu oro cheio de sonhos Mas nem sei nem caminhar Jesus, eu sei, não sou perfeito Mas quero do meu jeito Hoje é tempo de mudar Pois eu sei Pois eu sei Que tu tens O melhor Pra mim Me ajude A confiar E me jogar Em ti Vem Vem E faz só do teu jeito Oh Deus Pois Teu jeito é bem Melhor que o meu Entendi 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 Nas tuas palavras Que Eu devo Caminhar E se eu Me entregar Por completo Tudo vai dar certo 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 Uh Pois eu sei Que tu Tu tens Tu tens o melhor Pra mim Me ajude A entregar E confiar E confiar E confiar Em ti Vem E faz só do teu jeito Oh Deus Pois Pois Teu jeito é bem Melhor que o meu Entendi Nas tuas palavras Que Eu devo Confiar E se eu Me entregar Por completo Tudo vai dar certo 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 Meu Pai Eu tenho tantos planos Anos Linda a canção Esse é Wanderson Santos Aqui com a gente Hoje Wanderson Cara, você tem uma noção De quantas músicas você já escreveu? Cara, é... Anotado no celular Eu tenho 75 Nossa! No gravador eu tenho Mais de 200 Que isso? Só que eu acho que Salvo 150 Então... Se for levar em consideração Que eu fiz ontem Eu acho que tem algumas Algumas Nossa! Deus te abençoar Que demais, que demais Ou seja, tem muita coisa por vir Mas antes de falar das coisas que virão Quero voltar no último lançamento Esse realmente foi um dos últimos mesmo Teve uma data especial aí Que muitas pessoas gostam de homenagear outras pessoas Eu acho que faz total sentido no contexto que você está vivendo E indo para uma outra fase da sua vida Enfim... O que você me diz da canção Meu Bem Que foi lançada aí alguns meses atrás Algum período atrás aí Meu Bem Meu Bem é uma música que eu fiz há um tempo atrás Eu fiz essa música para Thais, né? Minha noiva E aí... Os dias dos namorados chegando eu falei Cara, eu tenho que lançar essa música de algum jeito Como é que eu vou fazer para lançar essa música? Eu lembro que... Quando a gente completou dois anos, três anos de namoro Ela trabalhava no Rio E aí eu fiz uma música E aí eu mandei... Coloquei no... Gravei no estúdio E pedi para soltar aí a música no hospital No som do hospital E aí eu mandei a entrega a rosa Eu sou bem no machucinho assim, cara E aí com... Com essa data agora eu falei Cara, eu vou casar esse ano Eu tenho que fazer alguma coisa bonita para Thais É... E ao mesmo tempo eu tenho que lançar a música Meu Bem Então bora juntar o útil com o agradável Eu lancei a música Meu Bem Uma homenagem para ela no dia dos namorados Nosso último dia dos namorados longe E ao mesmo tempo... É... Uma música aí para todos os casais do Brasil, né? E aí eu tava aí nos comentários lá Um monte de gente falava Nossa, cara Eu tava distante do... Eu tava distante do meu namorado Agora a saudade apertou E agora... E o que eu faço? Não sei o que E aí ia... Ia conversando, ia conversando E aí eu ficava... É... Tem mais dias que se identifica com essa música aí também Que demais, mano Que demais Ô, Wanderson Definitivamente, olha só Você veio aqui a última vez Vou repetir Fevereiro Estamos agora aqui no mês de julho Quanto lançamento você já fez? Quanta música você já liberou aí para a galera ouvir? Então, definitivamente é óbvio Que teremos mais músicas para o futuro Para os próximos... Para os próximos meses, talvez Conta para a gente aí quais são os planos O que você quer fazer com a música aí para os próximos capítulos Então, gente É... 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 Eu sou muito... Eu sou muito solto, cara Gostei da música, bora soltar Danilo é doido igual eu Então, Danilo falou assim Cara, pode gravar, bora Então, assim... É... Existia até uma música Que eu estava conversando com o Wesley O Wesley falou Pô, me manda essa música Aí eu fui conversar com o Danilo sobre isso De mandar uma música para o Wesley Não queria comentar sobre isso, viu, Wanderson? Não queria comentar, mas pode falar Pô, foi mal, cara Foi mal, foi mal E aí... Aí o Danilo... O Danilo falou assim Não, cara Essa música aí a gente vai lançar ela em agosto Eu falei assim Vai lançar em agosto? Ele falou Vai lançar em agosto Então, assim... Agosto tem lançamento É... A ideia é a gente ir até o final do ano lançando muitas coisas para vocês É... Podem aguardar muitas bênçãos Muitas músicas bacanas A ideia é fazer algo que fale a sua língua aí Que fale a minha língua também Que a gente todo mundo se entenda E no final das contas Nos leve para o mesmo lugar que é Aos Pés do Criador Aos Pés do Salvador Amém, amém, Vanderson Vanderson Eu gosto de fazer essa pergunta para algumas pessoas que passam por aqui Porque geralmente é óbvio, né? Quando vê alguém cantando Ah, está aqui para cantar Para abençoar a vida de outras pessoas Teve algum momento da sua trajetória hoje Você olhando para trás Que a sua própria música Fez bem para a tua vida mesmo? Porque assim... Às vezes a gente escreve, né? Para abençoar outros Mas... Mesmo se não tivessem os outros A música foi resposta de oração Foi resposta de Deus Para você mesmo? Já teve isso? Cara... Cara, sim Muitas vezes Aconteceu com a música deixa Aconteceu com... Várias músicas Mas... Atualmente A música que tem falado bastante para mim A música sorriu para mim Que foi que eu cantei no início, né? A música que... A música fala que mesmo meio a dor Eu venho te agradecer A gente... Na maioria das vezes A gente só agradece quando está tudo massa Quando está tudo acontecendo certinho Da maneira que a gente quer E a música sorriu para mim Ter me ensinado sobre isso Não é do jeito que eu quero Não é os números que eu quero Não é da maneira que eu quero que seja Mas sim da maneira que ele quer E quando ele faz Ele faz bem feito Ele faz com carinho E Deus É incrível, cara E aí eu tenho... Essa música tem me abençoado bastante Porque tem me ensinado isso Agradecer em momentos difíceis, certo? De que o mesmo Deus que abençoou no passado Vai continuar abençoando E isso tem acontecido comigo Na música sorriu para mim Inclusive você pode escutar Ela tem tocado bastante no som na tela Você pode escutar Nas plataformas digitais Ou no Youtube também Sensacional E você, Evanderson Nitidamente a gente ouve As suas músicas são bem alto astral Bem para cima E você gosta de falar dessa coisa de alegria Como você disse a primeira música, né? Sorriu para mim E agora você vai cantar uma outra canção com sorriso Canta pra gente Pra Você Sorrir Tentei fazer você sorrir Mas você nem quis atenção me dar Tentei cantar lindas canções Mas você nem quis meu tom acompanhar Tentei cantar lindas canções Lá da é a Estou aqui de canto Lá da é a Te vendo Se afastar de mim Nem escuta o meu canto Mas saiba, eu sempre estou aqui Pra te fazer feliz Pra te amar como eu sempre te amei Te perdoar e correr no meio do nada Sentir tuas mãos entrelaçadas Nas minhas mãos Que machucadas estão por contar do amor Que eu senti por você, filhinho querido Como é bom te ter Pertinho de mim Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Nem escuta o meu canto Mas saiba, eu sempre estou aqui Pra te fazer feliz Pra te amar como eu sempre te amei Te perdoar e correr no meio do nada Sentir tuas mãos entrelaçadas Nas minhas mãos Que machucadas estão por contar do amor Que eu senti por você, filhinho querido Como é bom te ter Perto de mim Nas minhas mãos Que machucadas estão por contar do amor Que eu senti por você, filhinho querido Como é bom te ter Pertinho de mim Tentei fazer você feliz É aquela frase, gente Um abraço pra minha sogra Bocinéia, pro meu sogro Elias, pra minha noiva, pra minha mãe, Laurenita, pro meu pai, pra minha família lá de Itatiaia, na Bahia e todo mundo aqui do distrito de Kijing. Pronto. Não vou falar muito não, já é o suficiente. E Wesley, um abraço pra ti também, amigo. Saudades. Um abraço pro Murilo, pra todo mundo aí da produção. E um beijão. Muito obrigado por esse convite. Tenho certeza que o Caixa de Música tem salvado muitas vidas. E quando a gente menos percebe, a gente vê pessoas do lado sorrindo, a gente vê pessoas que estavam triste e alegre. E no céu nós veremos isso face a face. Nós abraçaremos pessoas que foram alcançadas por meio desse programa que vocês têm feito. Amém, 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 Vanderson. Então, ó, acho que o melhor jeito pra terminar esse programa é cantando. Canta pra gente. Deixa que você de casa, deixe o Senhor guiar a tua vida e a gente se encontra amanhã, sete e meia da noite. Mais um Caixa de Música pra vocês. Quem falou na noite haja luz e ouve luz? Quem com sua voz acalmou a tempestade? É só descansar em Deus, Deus da verdade. Só não deixa que o tempo te garanteça. Confia nesse Deus, Deus de milagre. É só você chamar que Ele vem, olha aí, Ele vem ao seu lado. Deixa que Ele te proteja. Só Ele te conhece. Só Ele te conhece de verdade. Com Cristo tudo vai, fica tudo bem. Só Ele pode tudo por você. Só Ele pode tudo por você. O seu problema Ele pode resolver. É só descansar em Deus, Deus da verdade. Só não deixa que o tempo te garanteça. Só não deixa que o tempo te garanteça. Olha aí, olha aí, Ele vem ao seu lado. Deixa que Ele te proteja. Só não deixa que o tempo te garanteça. Só Ele te conhece de verdade. Com Cristo tudo vai, fica tudo bem. Quem falou pra noite, haja luz. E ouve luz